4 mais 4, 5, acertou, 11 mais 3, 13, acertou, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 3, 7 com 7, acertou, miserável, 3 mais 3, 17, acertou, 5 mais 6, 16, acertou, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 3, acertou, A miserável, 3, 2, 1, 2, 3, 18, acertou, 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 10, acertou, 11, 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 acertou Um mais cinco Eu tenho cinco Eu tiro um Fico com quinze É, meu velho, já deu Quinze Fico com quinze Batejou Quinze Amiserável Quatro mais quatro Cinco Acertou Onze Mais três Treze Acertou Um mais um Dois Dois mais dois Três Sete com sete Sete Acertou Miserável Três mais três Dezesseis Acertou Cinco Mais seis Dezesseis Acertou Um mais um Dois 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 Três É, acertou A miserável E aí, galera, eu me bave Aqui é pra você, eu tô aprendendo A miserável Edir o site W, W, W Com cutom, com cutom, com cutom, com E aí, galera, eu me bave Aqui é pra você, eu tô aprendendo A miserável Edir o site W, W, W Com cutom, com cutom, com cutom E aí, galera, eu me bave Que eu recebo A miserável Edir o site W, W, W Com cutom, com cutom, com cutom Um mais cinco Eu tenho cinco Eu tiro um Fico com quinze É, revê, acertou Quinze E esse nome Fico com quinze Mas se girei Quinze A miserável A miserável A miserável Obrigado.